Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí nas fotos, Maíra Cardi acaba de ficar noiva. Ela que é ex do Arthur Aguiar, ganhador do Big Brother, né? Bom, a coach nutricional, ex-BBB Maíra Cardi, revelou que foi pedida também em casamento e está noiva em menos de dois meses, hein? Após assumir o seu relacionamento com o Tiago Negro. O pedido foi feito enquanto ela era batizada dentro das águas do Rio Jordão, em Israel. Olha isso. Nasci de novo. E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira, escreveu ela, né? Bom, ficou muito emocionada, claro. Todo mundo comentou. O casal contou a novidade em uma publicação conjunta nas redes sociais. Assumiram o romance no começo de março, hein? Maíra Cardi e Tiago Negro estão noivos. O casal anunciou a novidade. E, claro, né? Os fãs do Arthur Aguiar, o ex-marido dela, falaram, olha, não consigo entender. Tem muita gente que fala assim, ó, tudo que sei sobre este casal é contra a minha vontade. E eles brincando lá, né? Muita gente discorda porque eram fãs do Arthur Aguiar junto com a Maíra Cardi, que agora o primo rico é o noivo dela, o Tiago. Bom, gostou? Bom, gostando ou não, estou noivo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.